O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, cumpriu a agenda hoje aqui em João Pessoa. Na ocasião, ele realizou o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania. Thais Aureliano tem mais informações. As seis viaturas vieram do governo federal para auxiliar na segurança da Paraíba. Algumas delas vão ser destinadas para a patrulha Maria da Penha. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, veio a João Pessoa também para assinar um protocolo de intenções com o governo do Estado para a criação da Casa da Mulher Brasileira, a primeira do país, que vai atender vítimas de violência doméstica. Essa iniciativa faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE. Vários eixos implementados no resgate do PRONACE estão exatamente de acordo com aquilo que o Estado já vem fazendo. E isso credencia o Estado a receber a comitiva do ministro, o Secretário Nacional de Segurança Pública, e demonstrar que nós estamos alinhados e no caminho certo com eles. O que nos deixa mais felizes é ver que o governo federal está nessa política também junto conosco, porque nos últimos quatro anos os investimentos no Estado da Paraíba são todos com recursos do Tesouro, né? Ainda assim, essa política avançou. Então, com a chegada do governo federal, o nosso otimismo, a nossa felicidade é que aí nós temos uma política nacional, o que é muito importante, porque isso vai reverberar nos Estados, fazendo com que essa política se fortaleça muito. Eu vim autorizar a construção da Casa da Mulher Brasileira, com recursos do Ministério da Justiça. É um investimento estimado em 14 milhões de reais. Obviamente, esse valor é uma estimativa, porque haverá licitação. O governo do Estado é nosso parceiro nessa iniciativa, porque nos ajudará com a definição do local, do terreno, enfim, assim como também com os serviços, que são de natureza estadual, abrangendo o poder executivo, mas também o poder judiciário e o Ministério Público. Antes da solenidade, o governador do Estado, João Azevedo, participou de uma coletiva de imprensa junto com o ministro e falou da relação próxima com o governo federal e dos frutos que esta relação pode trazer para a Paraíba. Essa ação de hoje, concretizada pelo ministro Flávio Dino aqui, ela vai na direção exatamente da ampliação dessa política de proteção às mulheres que nós temos na Paraíba. Então, é fundamental. Parceria, união, união de esforços, fazer com que a soma desses recursos possam ser melhor distribuídos. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos avançar ainda mais nas políticas de proteção às mulheres como nós fazemos na Paraíba. Thaís Aureliano para a TV Arapuã. Ok, legal. E...